Salve família, tamo junto, tamo misturado. Hoje eu selecionei pra ti as melhores rações pra raça pastor alemão. Essa raça que é uma das raças mais amadas do Brasil. Uma raça de guarda, de companhia, um cão muito versátil, que serve pra faro. Um cão forte, inteligente e destemido. Eu sou um apaixonado por pastores e isso se inclui o pastor alemão. E nesse vídeo eu vou te falar os top e melhores rações que deixam o pastor alemão com pelo brilhando, espelhado, bonito. Que as fezes saem ok e que também o cachorro goste de comer. Ou seja, com alta palatabilidade. E tu deve estar te perguntando, o que uma ração tem que ter para a raça pastor alemão? Uma das coisas essenciais quando tu for comprar uma ração pro teu pastor é ela ter chondroitina e glicosamina. Porque o pastor alemão sofre com problemas articulares. E se tu sempre der ração que tenha chondroitina e glicosamina em boa proporção, você vai ajudar a proteger a articulação do teu pastor. Outra coisa essencial é, o pastor alemão tem um pelo muito bonito, mas ele costuma ter uma grande queda de pelo. Quem tem pastor sabe. Então é fundamental que tu escolha uma ração que tenha ômega 3, ômega 6, zinco e de preferência que ainda tenha biotina. Isso vai ajudar a melhorar a pelagem do teu cão e ele ter menos queda de pelo. Sem falar ainda na saúde da pele que vai auxiliar sobremaneira. Não preciso te dizer que uma boa proteína é a base da ração. Se a proteína é boa, a tendência é que a ração também seja. Então evite rações que tenham subproduto de frango, subproduto de aves. E prefira rações que tenham carne mecanicamente separada, farinha de vísceras de aves. Ou seja, quanto melhor for a proteína da ração que tu der pro teu cão, melhor vai ser pra ele. E eu vou começar com uma ração que tá fazendo muito, muito sucesso na raça pastor alemão. E melhor ainda, ela tem uma proposta natural, é uma super prêmio e é o melhor custo-benefício do Brasil. Que é a ração com a tri-supreme raças grandes. Família, essa ração não tem transgênico, não tem conservantes artificiais. É uma ração super completa. Vai ter chondroitina, ômega, hexametafosfato de sódio, probiótico, prebiótico. E é muito boa na prática. E o valor dela? 15 quilos dela está R$ 220,99. O que faz o quilo sair R$ 12,73. E os níveis são bons. 26% de proteína, 16% de extrato etérico, 4.200 de energia metabolizável. O resultado na prática é um cão bonito, saudável, sem queda de pelo. As fezes têm uma boa redução. Cocô duro sem ser ressecado. Então ela é altamente recomendada pra você. Uma ração que também surpreendeu muito é a Premier Raças Grandes. Não é raças grandes e gigantes. É raças grandes com a tarjeta vermelha. Essa eu achei melhor que as raças grandes e gigantes. Pronto, falei. Ela tem boa palatabilidade e eu gostei muito do resultado na prática. Ela tem 26% de proteína, 14% de extrato etérico, 3.920 de energia metabolizável. Ela é bem completa e o valor dela é um pouco mais barato que a Quatri. 15 quilos dela está R$ 209,90. O que faz o quilo sair R$ 13,49. É uma excelente pedida se tu também tem um pastor. Agora eu vou te falar uma das melhores rações do Brasil. Se tu busca qualidade suprema. Se tu quer resultado top. Que é a ração Farmina ND Ancestral Grain. Essa ração é um espetáculo. Ela é cara, é. Mas o resultado na prática é muito bom. Ela não tem transgênico. Não tem conservantes artificiais BH e BHT. Tem baixo índice glicêmico. Tem 28% de proteína. 16% de extrato etérico. E se tu tem bala na agulha. Vai de ND Ancestral Grain. Que o teu pastor vai estar muito bem alimentado. E tu vai ver o resultado. E a evolução a olhos vistos. Professor, eu quero uma gação mais barata. Todas essas pra mim tá muito cara. Então agora eu vou te dar duas rações. Que eu vi pastores alemães comerem. Terem um bom resultado. É boa que nem as outras? Não é. Mas ela tem uma boa qualidade. E mantém o pastor numa aparência excelente. Especial Dog Gold. E Especial Dog Ultra Life. Se tu quer economizar muito. Tá muito difícil a grana aí. Vai de Especial Dog Gold. Ela vai manter o teu cachorro bem. Se tu pode investir um pouquinho mais. Mas não pode comprar as outras. Vai de Especial Dog Ultra Life. Ela é mais completa. E vale a pena você colocar um pouquinho mais de dinheiro. A Gold 15 quilos está. R$144,99. Já a Especial Dog Ultra Life. Os mesmos 15 quilos você paga R$159,99. Mas ela tem melhores níveis. E é mais completa. Agora eu vou te falar das raças específicas. Ou melhor, rações pra raça específica pastor alemão. Sempre que tu puder. Privilegia dar pro teu pastor. A ração específica. Feita pra ele. E a top, a que eu vi mais resultado na prática. Das raças específicas pra pastor alemão. Foi a Royal Canan Pastor Alemão. Ela tem lipe. Que que é isso, professor? É uma proteína hiperdigestiva. Segundo a Royal Canan. E o resultado na prática é muito bom. Ela tem 22% de proteína. 17% de estrafetéreo. Vai ter ômega, mosfos, condroitina, glicosamina. Completíssima. O pastor alemão fica mais bonito do que ele já é. O problema é o preço. 12 quilos dela está R$ 299,99. Se tu tem dinheiro, vai de Royal Canan Pastor Alemão. Porque o teu pastor vai estar muito bem servido. Aindo novamente das rações específicas. Eu não posso deixar de citar a Guabi Natural Raças Grandes. Uma ração que tem uma proposta natural. 16% dela é carne selecionada. Aí tu já percebe o nível da ração. 28% de proteína. 16% de estrafetéreo. 4.050 de energia metabolizável. É outra excelente pedida pra você. 12 quilos dela está R$ 254,90. Eu vou fechar o nosso top com uma ração que eu experimentei há pouco tempo, mas que o resultado dela também é muito bom. É a Equilíbrio Active. Uma super prêmio, sem conservantes artificiais, BHA e BHT, mas ela tem transgênico. Ela me surpreendeu. Em alta palatabilidade. 25% de proteína. 15% de estrafetéreo. 3.997 de energia metabolizável. Falei que ia encerrar, mas ainda vou ter que citar uma outra ração. Mas eu acho ela muito cara pelo que ela oferece. Mas o resultado, na prática, foi muito bom com os pastores alemães. Principalmente de amigos que eu vi darem essa ração. Que é a Frost LB. Acho que essa ração está com preço condizente com o mercado. Ela está muito mais cara. Mas se tu achar ela em promoção, vai de Frost LB. Porque o teu pastor também vai estar muito bem servido. Já compartilha esse vídeo com todo mundo que tem pastor. Deixa aquele like. Te inscreve e ativa o sininho porque tem muito. Mas muito vídeo top chegando. E eu vou ficando aqui com muito cachorro, cachorro, cachorro.